Hoje estão aqui eu e o Batatinho, o Barça, o Batatinho, o mestre do poder, porque temos raças diferentes no Minecraft e temos que encontrar essas raças no Minecraft. Cara, hoje o Nitrão é um velocista poderosíssimo e magnífico. Por exemplo, eu posso, é, é, aqui ó, posso vibrar aqui, consigo passar pelas paredes, consigo fazer muitas coisas aqui ó, que o velocista consegue fazer, como, é, a gente consegue correr ultra rápido. Dá uma olhadinha aqui ó, a minha ultra velocidade suprema da morte, seu artífera. Toma filhão, nossa, que isso, gente, é muito rápido meu parceiro, muito top, fora que eu tenho o poder magnífico de mudar o tempo, conseguimos acelerar o tempo com o nosso poder na velocidade. Olha isso, que top que a gente consegue fazer, muito louco meu parceirão. E no caso, temos aqui mais duas raças pra gente encontrar aqui, no caso é o Luizão e a Érica, eles estão aqui no mapa e a gente precisa encontrar eles pra descobrir a raça de cada um, né. É, tem uma cadeia ali, mas eu acho que não é nada, deve ser coisa do mapa mesmo. E temos também uma cabeça de dragão, é, laranja? Que raça será que é essa, cara? Será que é uma raça de algum dos dois aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, o que é isso? Tem uma porta aqui, peraí. Ô, vou de casa. É, que isso, ai. Ah não, velho, é, não. É, não me dá. Érica, eu vou ser um Charmander, eu vou ser um Charmander. Caraca. Charmander bonitinho. Não, eu tô, eu tô vendo, caraca, Érica, você, engraçado, parece que não mudou nada. Na vida real era um dragão, agora um dragão também, que isso, coisa boa mesmo, esse negócio que funcionou mesmo. Brincadeira, 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 calma, 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 brincadeirinha, brincadeirinha. Ô, Érica, você fica esperta aqui ó, porque hoje eu não tô sozinho, eu tô acompanhado. Entendeu? Ó, que legal, caraca. Ô, Érica, você vai cortar a sua bunda, Érica, nesse negócio aí, pelo amor de Deus, Érica, toma cuidado aí. Olha aqui, hoje eu tô acompanhado, Érica, do Batatinho aqui, meu parceiro. Você que não sabe, Érica, o Batatinho. Os dois tem a mesma cabeça. Cabeçudo. Que mesmo a cabeça? O que você que é cabeçudo aqui, Érica? Ó, uma vez o Batatinho encontrou o Ender Dragon, ele foi lá, deu um soco na cara do Ender Dragon, acabou com ele, meu parceiro. Ah, moleque, olha aqui, Ender Dragon, aqui ó. Batatinho é brabo. Ele acaba com o Ender Dragon e tu não. Ah, não, não, é o Batatinho, ele é muito mais forte que eu, você não sabe não? Mas, Érica, é o seguinte, você é um Charmander, será que você consegue evoluir se a gente ajudar você? Aham. Ah, coisa boa então, que isso. Ô, Érica, deixa eu ver seus poderes, tem algum poder por acaso de Charmander já? Tem. Deixa eu ver. Olha só, o que que eu deixei aqui, o que que eu vou pra mais longe? É, não sei, é tão poderoso assim, você tá perto da sua casa, né, vai de você. É, eu vim pra cá, eu vim pra uma praiazinha aqui. Tá bom, tá bom, vamos dar uma olhadinha no seu poder então, vamos ver qual que é. Ó, primeiramente a gente vai testar nesse bicho aqui, ó. Que bicho? Batatinho? É o bicho aqui, é esse mesmo. Que bicho? O Batatinho não é bicho aonde? O Batatinho, ele é o poderoso, meu parceiro, ele é o mágico. Tá, então, esse é o primeiro. Tá, tá, você consegue dar uma mordidona no chão, legal, esse é o bite, né, do Charmander. Ai, calma, calma, ô, Érica, calma, pelo amor de Deus, calma, Érica. Pelo amor de Deus, calma, calma, Érica, calma. Tá, eu entendi, os seus poderes são de fogo muito poderosos. Olha aqui, vem cá, vem cá, a gente te mostra aí, vem cá, vem cá. O que que você consegue fazer também? Ai, que isso? Oxi! Eu não pego fogo! Oxi! Esse aqui também, ó. O velocista não pega fogo? Eu não pego fogo, Érica. E fora que, ó, Érica, se eu quiser aqui, ó, eu posso fazer você ficar paradinha aqui, Érica, fica travada, Érica. Muito obrigado, muito obrigado aqui, eu sou um velocista, esqueceu? Ai, tá bom, Érica! Perdão, 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 destrava, destrava a Érica, destrava a Érica, pelo amor de Deus, Érica é legal, Érica é bacana, Érica é da hora, a gente boa ela, gosto dela. Então, ô, Érica, é o seguinte, né, o Lundzão, Ele tá aqui no mapa, em algum lugar, aí a gente precisa encontrar ele, você tem alguma ideia onde ele pode estar, será? Não sei. Tá, me segue, vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver onde que ele pode estar. É uma boa, a gente deixa ele pra lá, né, Érica? Não, é, 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 assim, por mim eu poderia fazer isso, mas Érica, ele pode ser muito útil, vai que ele é uma raça poderosa, tipo, ele é um dragão fortão, ou às vezes, sei lá, ele é um, é, não sei, pode ser alguma raça legal. É verdade, isso é um dragão já, né? É, ele pode ser, sei lá, então, ah, pode ser um Pokémon também, ele pode ser um Blastoise, por exemplo. É, é, tem uma cadeira ali do lado. Será que é, que é a cadeira, mas não é possível, será que é, o Luizão já tá fazendo o que na cadeira? Luizão do jeito que ele... Preso. É, não é possível, vamos dar uma olhadinha aqui nas celas aqui, vamos ver aqui, se tem alguém por aqui. Tem uma porta, vem cá. Tá, tá, vamos até aí, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se o, se o, tá por aqui. Tá, o problema, calma aí, deixa eu pegar aqui, ó, preocupar não, que eu vou, vou abrir a cela aqui, deixa eu dar uma olhadinha o que tá acontecendo por aqui, vamos ver aqui. É, o Luizão, que é isso? O cara tem um Venom aqui, ó. Ô, rapaz. Ah, não é ele, velho, é ele. Ah, é o Batatinho, perdoa. Cadê você, érica? Ele tá aqui, ó. Ô, rapaz, me solta aqui, eu preciso, preciso dar uma saída rapidão, só pode tomar uma coisa. Calma aí, calma, por que que você tá aqui, Luizão? Não, eu também não confio não, o que que ele fez pra tá aqui, não é possível, o que que você fez, Luizão? Fala pra nós aqui, Luizão. Não, não, esquece a história aí, esquece a história, eu te ajudo a zerar um aí, que é a questão de soltar, rapaz. Não, negativa, negativa, ô, Luizão, a gente tem princípios aqui, fala pra nós o que que você fez, que eu te liberto, que eu não, vai lá, fala pra nós, fala pra nós o que você fez aí. Tá, eu, foi o seguinte, eu tava lá no Sinal, vendendo balinha, aí chegou um cara e falou assim, cara, você quer vender quantas balinhas aí? Eu falei, ah, eu tenho aqui 10 sobrando, aí eu vendi pra ele. Aí, quando eu peguei, eu peguei e vendi pra ele, deixa eu cair uma nota lá, aí eu peguei a nota dele e fui embora. Então você... Calma aí, deixa eu ver se eu entendi, você é o Venom, você é o Venom, ô, Érica, deixa eu ver se eu entendi o que ele falou aqui. Ele é o Venom, ele tava vendendo balinha no Sinal, como Venom, né? E ele roubou a nota do amigo dele, que ajudou ele, que ajudou ele. Você, eu acho que a gente vai ter que deixar ele assim, desse jeito, assim mesmo. Ah, eu também vou deixar ele assim mesmo, vou deixar ele assim. Luizão, muito obrigado aqui, Luizão. Pera aí, pera aí, Luizão, você arrepende dos seus pecados pelo que você fez? É um prazerão, só pra saber? Você arrepende do que você fez? Tá legal, ele não respondeu, Érica, legal, ok, vamos deixar ele aqui mesmo. É, eu vou deixar ele aqui mesmo, vamos deixar ele aqui mesmo. Tchau, tchau, Luizão, um forte abraço, Luizão. Vamos embora aqui, Érica, vamos zerar o Minecraft show de tu aqui mesmo, porque o Luizão aqui, pelo amor de Deus. E a batatinha. O batatinho, ele é o brabo. Ah, a batatinha. É. Gente. Oxe, tá de brincar. Tá bom, Luizão, vem com nós, vai, vem com nós aqui, vai. Eu não arrependi de roubar um amigo lá, mas eu precisava de dinheiro, né, rapaz? Pra comprar mais bão. Não, não, é negativo, não tem desculpa não, parcial, não vai fazer mais isso não, hein, Luizão. Pô, uma lagartixa. Que lagartixa que é, ó? É a Érica. É a Érica, fala aí pra mim. É a Érica, parece uma lagartixa. Parece, mas é a Érica. Eu não consegui sair, ainda tem um bloco aqui. Ô, meu Deus, mas você também, Luizão, você é complicado. Eu sou muito alto. Não, eu tô vendo que você é muito alto. Não sei pra nada também. Você é gordão, hein, Luizão, você é complicado também. Vem cá, vem com nós aqui, vem com nós aqui. Ah, falou o flash gordo aí, rapaz. Oxe, o flash gordo faz isso? O flash gordo faz isso aqui, ó. Olha a minha velocidade. Zoom, 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 zoom. Olha aqui, ó, top demais aqui. Flash gordo faz isso, Luizão. Ah, vai. Velocidade do tempo. Você pode ter velocidade, mas você não tem força. Eu sou forte, rapaz. Tá de brincadeira? É, mas pior, você é o Venom. Teoricamente, o Venom realmente é mais forte. Luizão, qual que são os seus poderes? Só pra gente saber aqui. Vamos dar uma olhadinha. Rapaz, eu vou... O Batatinho tem que se afastar, porque, ó, eu posso morder ele, ó. Você tá de brincadeira? Se o Batatinho quisesse, ele teria acabado contigo agora, nessa brincadeira que você fez aí, ô, Luizão. Sério mesmo? Aí, eu posso morder, o que mais, ó. Eu consigo fazer um clone meio, rapaz, aqui, ó. Nossa, que top. Olha, que louco. Qual que sou eu aqui, rapaz? Não, eu vi você, né, ô, Luizão? Ah, que droga. Você tem que enganar, é? Eu consigo fazer também decomposição, ó. Que isso, meu... Luizão, você... 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 Você soltou um peido meio molhado aqui no chão, Luizão. O que você fez aqui, Luizão? Eu solto um simbionte ali no... Eita, ele era lá e ficou com rastro, mano. Caraca, que top. Aí, eu tenho o meu raio arcano, ó, rapaz. Raio arcano, ó. Eita, mas... Calma, calma, tá bom. Entendi, entendi. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ô, Érica, ele é meio maluco da cabeça aqui, Érica. Pelo amor de Deus. Não, calma, ainda tem mais um. Tem a Nana Vortex, ó. Nana Vortex? É isso aqui, ó. Ai! Sai fora. Caraca, que poder esquisitão. Tá, eu tenho o poder aqui de modificar o tempo. Ô, Érica, é o seguinte aqui. Já que você é um pokémon, vem comigo, vem comigo aqui. Érica, atacar! Vai, Érica, ataca lá, Érica. Zumbi! Deixa, Érica, deixa, Érica, deixa, Érica, deixa, Érica. Ela evolui, ela tem que evoluir aqui. Érica, ataca, Érica, vai. O fogo. Vai ser um pokémon, Érica. Fogo, Érica. Vai, Charmanda. Vai, lança chamas. Isso, taca fogo. Taca fogo, lagartixo, vai. Vai lá, meu Charmanda. Acaba com ele. Uou! Ae, conseguiu. Boa, Érica, vem comigo, vem comigo, vai. Será que você ganha algum x-pé, Érica, agora? Vai lá, vem cá. Não sei. Sai daí, eu venho. Você botou fogo no batatinha. Ae, beleza, mais um, mais um, Érica. Tá, eu não sei quanto que é pra você evoluir, mas, bem. O batatinha tá pegando fogo, vai ser batataçada. Érica, tá lotada aqui de bicho, vem cá. Coloca aqui, coloca aqui. Cadê tô, cadê tô? Aqui, ó. E tem um esqueleto aqui, ó. Matei, matei, matei. Ai, Creeper! É, vai fugir, vai. Que isso, boa, boa, boa. Aí, Érica, conseguiu derrotar, Érica. Boa, perfeito, perfeito aqui, Érica. Ok, ok, ok. Tá, é... Bem, bem, você acha que você tá quase pronta pra evoluir, Érica? Será? Passou a última forma? Acho que sim, pode evoluir, pode evoluir já. Não sei, será? Você consegue evoluir? Tem a possibilidade. Consigo, consigo. Vê. Caraca! Érica virou... Nossa! Érica aqui agora. Vai, Érica! Vai lá, você tá mais forte, Érica. Ataca o Creeper, Érica. Ataca o Creeper ali. Boa! Tá maluco, filhão. Toma, 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 toma. Sai fora, Creeper. Ah, vai. Nossa, Érica tá... Érica, zona. Agora, Érica é um dragão de respeito, Érica. Parabéns aqui. Dragou, na verdade. Que isso. Uma dragoa. É isso aí mesmo, Érica. Boa. Bravo do brabo, Érica. Cara, agora estamos aqui com o time completo em questão de força já, né? Temos aqui o Letrão, que é o velocista aqui, que está com seus poderes a toda. Dá uma olhada aqui, eu consigo até jogar o Luizão pra longe aqui, ó. Jogar a Érica pra longe também aqui, ó. Sai fora, Luizão! Sai fora, Érica! Sai fora, sai daqui, sai de perto. Aqui, ó. Com meus poderes aqui de tão rápido que você... Ai, Deus, eu vou inventar a Anifor. Eu tenho mais baixinho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês são grandes, mas não são dois. Ah, não, peraí. É... Tá bom, Érica. Calma aí, calma aí. Eu acho que agora eu consigo me transformar. Érica! Para que você faça brincadeira, Érica. Érica tá aqui, ó. O que você fez? O que você fez, Luizão? Eu absorvi o móvel, absorvi o esqueleto e virei ele. Caraca, o Luizão conseguiu entrar dentro do esqueleto! Que top! Eu acho que absorveu uma cobra também. Agora sim. Eu acho que ele absorveu uma cobra também. Olha a linguinha dele. É verdade, né, Luizão? Fica quieto, Dragoa. Acho que o esqueleto tinha comido uma cobra, sei lá. Aí o Luizão absorveu junto aqui. Mas que top! Caraca! Muito top! Eu também tenho... Eu consegui isso aqui, eu derrotei um Creeper lá, ó. Ah, que louco! Nossa, o Luizão agora também é um Creeper. Luizão, eu acho que agora... Isso, rapaz. Eu sou forte. Estamos prontos aqui agora pra gente conseguir chegar no estágio máximo aqui de poder, que no caso seria derrotar o Ender Dragon, que é o nosso principal objetivo, né? Derrotar aquele pilantra e zerar o Minecraft. E com esses poderes a gente consegue com certeza. Mas antes disso, peraí. Alguém tem ferro aí pra gente conseguir invocar um Iron Golem? Porque o Luizão tem como eu também derrotar um Iron Golem e a gente vira. Ele vira um Iron Golem, né? Como o Venom, que eu tô ligado. Cadê o Iron Golem? Então, é o estágio mais forte no caso aqui. A gente precisa tentar derrotar um Iron Golem. Ou a gente tem que fazer um Iron Golem, ou a gente tem que achar um. Mas eu acho que achar é meio complicado. Vocês têm ferro com vocês aqui? Eu vou tentar... Vou tentar achar. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Você tem, você tem, Érica? Perfeito. A Érica tem aqui, Luizão. A Érica tem aqui. Perfeito, perfeito aqui. Ó, Érica, me dá uma abóbora também aqui. Vamos lá aqui, ó. Cola aqui. Abóbora. Abóbora. Abroba. Vai, vem cá, vem cá. Vamos fazer o seguinte, então, aqui, ó. Pega aqui agora e vamos, então. Calma aí, gente, ó. Oxi! Ué? Calma aí, calma aí. Eu acho que não é essa abóbora, é outra. Não, não é não, não, não. É que a Érica não colocou com amor. Pera aí, ó. 3, 2, 1 e... Amor! Ah, toma! Luizão, é contigo, Luizão. Vai lá, vai lá, boa sorte. Briga! Calma aí, vou fazer o seguinte, que eu vou ajudar você, Luizão, um pouquinho aqui, ó. Toma, travão! Aê! Luizão, você tá forte, velho? Agora sim, vamos ver. Você tá forte, Luizão? Uou, eu fiquei uke! Alá! Agora sim, gente. Estamos aqui com nossos estágios máximos aqui, como o nosso poder supremo da morte mortífera. E agora estamos preparados para derrotar o Edatraco. Então bora lá pro fim! Nós três e... Todo mundo! Grito de guerra! Raul! Aê! Vamos lá! Vingadores! Estamos aqui no fim. Quer dizer, não somos vingadores, inclusive eu sou da... Não, vingador não. Liga da Justiça! Pokémon é da... É o Pokémon da Nintendo. É, mas eu sou o Flash, eu sou da Liga da Justiça, entendeu? Então faz sentido aqui. Me sigam! Eu sou da Liga da Justiça, eu vou embora. Olha lá! Olha o Batatinho! Ele deu a louca nele aqui, ó. Ele tá batendo em todo mundo. Olha lá! Vai, Batatinha! Aí o Batatinho... Que Batatinha? É Batatinho, ó! Ele é menino! Vai lá, Batatinha, olha lá! Ó! Ele vai quebrar as torres. Ele vai quebrar as torres. Ele vai quebrar as torres, Erika. Vai quebrar as torres. Eu também vou quebrando, também. Vou ajudando você. Porque eu tenho o poder, Erika, de subir as paredes também. Eu consigo, né? Com a minha velocidade. Então tá de boto. Eu também, eu vou subir. Tá, eu vou ajudar, vou ajudar a Erika aqui, ó. Eu conto nisso aqui. Pera aí, aqui, ó. Deixa eu subir essa parede aqui. O Duro aqui... Complicado, eu não consigo subir essa parede de jeito, não. Aí, aí, aí. Tô subindo, subindo. Cheguei, cheguei, cheguei aqui. Cheguei aqui. Oh, o dragão... O dragão é maluco! Que isso? Nossa, sorte que eu sou um velocista. Oh, o dragão, ele me jogou pra longe. O dragão do nada, maluco da cabeça. Boa, Erika, boa, boa. Aqui, ó. Nossa, Erika, tô sendo brabo aqui, Erika. Boa, 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 boa. Tá, deixa que eu pego esse grandão. Deixa que eu pego esse grandão aqui. Ô, Erika, pegou! Erika, tá bom mesmo, hein, Erika? Você tá bom mesmo, hein? É. Que isso, Erika? Tá bom, vamos descer aqui, vamos descer aqui, Erika. Seguinte aqui, ó. Acabamos com todos os negócios aqui agora. Agora, o nosso objetivo é derrotar o pilantra desse grandão dragão voador da morte mortífera aqui em cima. Cadê ele? Cadê ele aqui, ó? Meu parceiro? Olha ele aqui, ó. Eu vou pegar na pancada aqui agora. Na hora que ele descer, eu vou tacar o meu raio poderoso nele aqui. Ele tá lascado, filhão. Desce aqui, filhão. Desce, tu é homem, rapaz. Vem cá. Cola aqui. Aqui, ó. Deixa ele caminhar a lenta primeiramente aqui, ó. Toma, filhão. Toma, 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 toma aqui. Ih, eu deixei vocês também, né? Ixi. Agora é a intenção. Toma. Toma o meu raio. Batatinha. Nossa, se o batatinha encostasse nele, ele tava lascado, hein. Sorte que o batatinha é baixinho. Sorte. Toma. Toma, filhão. Toma, filhão. Ih. Ô, Erika. Ele tá travado aqui, eu acho, agora. Calma aí. Ele tá travado. Deixa eu fazer isso aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá aqui, ó. Raio nele. Tô jogando um raio nele aqui agora aqui, ó. Vou dando um soco nele aqui pra lagar, você é tonto. Ih, fugiu. Fugiu, fugiu. Conseguiu fugir. Beleza. Tá. Ai, meu Deus do céu, Erika. A gente tá conseguindo fazer um bom trabalho pra derrotar ele aqui. Boa, boa, boa. Só ele descer aqui de novo. Ele tem que descer. Uhum. Tem que descer. Tem que descer aqui de novo. Luizão, cadê o Luizão, velho? Aqui atrás. Ajuda aqui. Vem cá, Luizão. Gola na pancada. Aí, aí. Vou dar soco nele. Boa, 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 gente. Bora bater nele. Bora bater nele aqui. Toma, 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 filhão. Toma. Boa, Erika. Boa, Erika. Aqui, ó. Aqui, ó. Fugiu. O pilantra fugiu de novo, cara. Ele é um fugi... Olha, esse cara... Fez um clone. Esse cara é um peidão, esse cara aí, velho. Pelo amor de Deus. Você fez um clone? Aham. Ok, ok, ok. Tá. Ele descendo aqui, ó. Gente, seguinte, ó. Ele desceu pra cá. Não deixa mais subir. Ele vai ficar aqui pra cá pra sempre até ele perder. Entendeu? Tirar minha máscara aqui. Tô sufocado. Ai, meu Deus. Ele tacou o peido dele. O peido do dragão aí. Peidão do dragão ele tacou. Cuidado, cuidado, guys. Cuidado. Tá, ele vai... Ô, Luizão, Luizão. Sai daí do meio, né, Luizão. Ele não vai querer ir até aí, né, agora, né? Você tá aí... Acho que ele vai vir. Guardando o caixão, não. Mas se ficar aí no meio, não vai, não. Porque ele... Ele não gosta que guarda caixão. Aí, chegou, chegou. 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 Não vai sair daqui agora mais. Não vai sair mais daqui agora. Vai, guys. Nossa. Tá longe. Me jogou pra longe. Ah, meu Deus do céu. Dá o tapão. Dá o tapão nele. Vai, eu vou acabar com ele. Vou acabar com ele aqui. Vamos lá, guys. Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. E... E... Detolhamos, meu parceiro. Toma, filhão. Conseguimos aqui acabar com o dragãozão brabíssimo. Calma aí. Quem que... Ai! Eu... Eu caí sem querer aqui dentro. Que negócio aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Pode cair, gente. Cai todo mundo aí. Meu parceiro do céu. Conseguimos aqui zerar o Minecraft com as raças aqui poderosíssimas. Meu Deus do céu. Eu não sei qual que é a raça melhor aqui. Porque o da Érica conseguiu evoluir. O do Luizão conseguiu absorver os mobs. Eu... Talvez cheguei à conclusão aqui que a minha seja uma das piores raças que tem vindo nós três aqui. Fiquei triste hoje aqui. Agora que eu... Isso a gente já sabia, Nito. Agora que eu pensei que eu sou um velocista aqui. Mas apesar de ser um velocista... Não, não, não. Calma aí. Eu não socorro. Eu mudo o tempo. Eu posso paralisar o tempo. Posso fazer muita coisa. Não é assim também, não. Não vai ficar desvalorizando, não. Também que eu consigo fazer várias coisas legais aqui. Fora que eu consigo fazer até um buraco negro aqui, ó. Se vocês colassem aqui no mundo normal, eu já ia... Ó. Lançar vocês no portal, beleza? Mas, gente. Olha só. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe, deixa seu beijo no like, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, ok? E é isso. Valeu. Falou. E nunca desisto de suas batatas, ok? Tchau, tchau.